O plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que trata do controle da população de cães e gatos. Outra proposta, também aprovada pelos deputados, define regras para a segurança e a fiscalização de casas noturnas no país. Quem não se lembra do incêndio da Boate Kiss, que em janeiro de 2013 matou 242 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? A tragédia motivou um projeto de lei que cria regras para a segurança e fiscalização de casas noturnas no país. O projeto foi aprovado nesta terça-feira pelo plenário da Câmara e agora vai para a sanção presidencial. Essa medida também é para evitar que eu senti nessa confusão toda o inacetável jogo do empurra. Não, a culpa não é minha, é tua, não tenho essa competência, não faço parte do meu trabalho. A gente prevê a questão de acabar de vez com as comandas. As comandas foram, de grande parte, responsáveis por que as pessoas ficassem sufocadas, as pessoas morrendo naquele tumulto total e os seguranças pedindo as comandas. O projeto cria também punição, que pode chegar a dois anos de prisão para quem não respeitar as regras de segurança, como liberar a entrada de mais gente do que a lotação máxima da casa noturna. O texto já tinha sido aprovado pelos deputados, mas como foi autorado no Senado, a Câmara precisava dar a palavra final sobre essas modificações e prevaleceu o entendimento dos deputados de que todos deverão respeitar as normas de segurança da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Lá na ABNT está definido o que é uma porta de emergência. Lá em Santa Maria existia uma porta que dizia a porta da emergência, mas aquilo não era o que a ABNT prevê. Outro projeto aprovado e que vai para a sanção presidencial trata do controle da população de cães e gatos nas cidades. O texto permite a esterilização por meio de cirurgia, de graça, priorizando comunidades de baixa renda. Quando nós tivemos aqui a CPI dos maus traços aos animais, nós verificamos que algumas prefeituras no nosso país ainda faziam o controle populacional através do afogamento, através do veneno, através da maldade, muitas vezes, alguns até com um tiro de armas de fogo, eliminando muitas vezes animais domésticos de propriedade de crianças, de adultos e de idosos. Isso é importantíssimo, presidente, porque há casos até de epidemiologia que acontece em toda epidemia e acontece em vários locais, principalmente de baixa renda. As propostas votadas nesta quarta-feira foram aprovadas sem polêmicas, porque havia acordo entre os partidos. O que será votado no resto da semana será definido numa reunião entre as lideranças partidárias e o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, nesta quarta-feira, quando também devem ser definidas as presidências das comissões da Casa. Legenda Adriana Zanotto